O bem que você faz, inevitavelmente retorna pra você. É que ele tem esse poder meio bumerangue. O poder que faz com que sempre volte para o lugar de onde partiu. Pode demorar, mas sempre volta. As pessoas costumam confundir caridade com solidariedade. A caridade é um ato específico, um momento definido, uma atitude de cima para baixo. Já a solidariedade é um ato contínuo, um modo de vida. Ajudar alguém não precisa necessariamente estar ligado a doar um bem material. As pessoas precisam de muito mais do que comida e dinheiro. Ninguém é tão pobre que não tenha nada a oferecer. Ninguém é tão rico que não tenha mais o que possa receber. Você pode doar um sorriso, um abraço, um aperto de mão. Você pode doar 10 minutos do seu dia para ouvir alguém, para fazer com que esse alguém se sinta importante. Às vezes ficamos tristes com as notícias do jornal, da televisão, com a miséria, as guerras, as catástrofes, as doenças e as injustiças que estão espalhadas pelo mundo. É claro que tudo isso mexe conosco e te faz sentir impotente por não poder fazer nada por essas pessoas. Mas a bem da verdade é que tem gente muito mais próxima a você, a mim, precisando de ajuda. A sua mãe pode estar se sentindo sozinha logo ali, no quarto ao lado. Seu pai pode estar precisando ouvir um, obrigado meu pai, você é importante para mim. Aquele amigo pode estar precisando do seu ombro. A senhora que mora na casa ao lado pode estar precisando de alguém que tenha pernas fortes o suficiente para passear com o seu cachorro ou levá-la ao banheiro. É tão simples, é tão valioso fazer o bem. Não precisa ser algo distante, não precisa ser algo complicado, não precisa mesmo. Seja solidário e gentil ao dizer bom dia, ao segurar a porta do elevador, ao cruzar com um indivíduo qualquer na rua. Por mais que uma pessoa seja um tremendo desconhecido para você, ela significa tudo na vida de outro alguém. Trate-a com o respeito que ela merece. O mundo precisa de menos críticos e mais exemplos. Menos egoísmo e mais solidariedade. Menos maldade e mais abraços. Menos mal humor e mais gentileza. Seja o início da mudança. Espalhe a luz. Boa tarde, até amanhã.